Canarinho Cantador Vai lueto quando eu canto, mas agora entristeceu Se é porque ela foi embora, daqui desapareceu Isto ela fez muitas vezes, antes que você nasceu Ela foi, mas logo volta, não pode viver sem eu Amigo, não fique triste, que ela não me esqueceu Canarinho eu aconselho, para quem não aprendeu Quando a mulher vai embora, insatisfação não deu Não chores, não vai atrás, faz que nem se percebeu De volta ela vem chorando e diz que se arrependeu Canarinho estou lembrado, um dia também sofreu Deixaste a gaiola aberta e alguém asas bateu A voou pra muito longe, de saudade aborreceu Não lhe traiu canarinho e voltou pro cantinho seu Tua linda canarinha, este ato cometeu Fez igual a minha amada, comigo desentendeu Sem demora está de volta, a consciência doeu Ela está pensando em mim e a paixão lhe comoveu Canta, canta canarinho, que ninguém te ofendeu A minha morena linda, vem ali já resolveu Tá deitada nos meus braços, quantos beijinhos me deu Canta, canta canarinho, pro amor que não morreu